E aí, repare bem nesse lance. Olhou bem? Agora olha esse. E aí? Tem uma diferença que você só vai perceber com a ajuda do Tirateima. No primeiro, 1,23m de impedimento. No segundo, 30cm de impedimento. Mas valeu tudo. Dois gols de Alexandro. 2x0 Inter no São Paulo. Tem mais confusão, não acabou não. O juiz marcou pênalti de Guinha Sul em Richarlison. Washington bateu e Lauro defendeu. No rebote, Washington tentou de novo e Sandro salvou em cima da linha. Mas o juiz já tinha parado o lance, marcando invasão do Miranda. E aí, tome reclamação. No começo do segundo tempo, Washington se redimiu. Bom passe para o Hernanes. Se livrar da marcação e descontar para o São Paulo. Agora, cruzamento do Jean. Que cruzamento o quê, rapaz? Bola direto para o gol. O que é isso, hein, Jean? Olha a verdade. E acabou assim. Inter 2, São Paulo 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Obrigado.